A Luana teve a ideia, mano, de fazer alguma coisa pra juntar você e a Alice aí, pra dar uma aproximada em vocês dois. E ela disse que tinha uns cartazes que vocês pegaram da escola esses dias. A Luana, ela tá pintando aí. Ela vai acabar com seu canetão resumindo, Luizão. Mas vale a pena, eu acho. É pra Alice. Não vai dar. Ela vai... Vou ir andando skate agora, mais tarde daqui. Vou cantar com quem? Não, conta pra ninguém. Bicho, como você vai andando skate? O que ela mandou? Deixa eu ver aqui. Nossa, ela mandou umas figurinhas. Tô triste, Luizão. Calma, Luiz. Ô, Luiz. Alice. Oi. Alice, tá preparada? Tô. Dá pra ver a gente aqui ou não? Não? Não. Tá, beleza. Ó, Zé, cuidado, olha o negócio ali na sua cabeça. Tá tudo na minha cara, gente. Eu entrei no meio do mata, velho. Ai, você sozuzinho, velho. Vamos fechar o vidro e esperar, então, agora, Zé. Tá. Vamos esperar. Tá vendo? Tá vendo? Ai, meu Deus, eu tô nervoso, mano. Nossa. Ai, vendo? Todo folgadão. Daqui, 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 daqui. Vem aqui. Ah, eu vim fazer uma surpresa pra você. Vou pegar a melhor. Você acabou de chegar da escola? Uhum. Você vai de skate para a escola também? Lógico. Vou voltar mais rápido. Deu. Mas está de rua de terra aqui. Você vende a pé, não é? Eu estou sustentando muito pouco. Ainda bem que a gente colocou o aula. É de terra? É. Mas ela não entregou a mochila. Porque a casa é bem longe, viu? Você está quase saindo do carro, Zé, para você ouvir. Está tranquilo. Para mim é fácil. Ah, tá. Mas que surpresa. Você veio fazer vídeo a noite. Olha, eu vim. Trouxe essa mochila para você. Dessa vez eu fiz uma surpresa para você. Hum, muito legal. Olha, obrigada. Coloca aí para a gente ver. Ah, não. Eu vou... Depois eu coloco. Eu tenho que ir para mostrar. Lucas. Ele não saiu. Ele não quer ir para a bolsa. Calma. Ele quer entrar na casa dele, Zé. É bem grande. Vamos. O Luiz tem que se esconder, Lucas. Se esconde. Se esconde. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. Vai, Luiz. Eu vou ter que inventar outra coisa. Você joga lá, Zé. Rápido, velho. De onde que ele entre? Fica escondido aí, pelo amor de Deus. Vamos. Vai, vai, vai. Abaixa, abaixa. Aí, aí, aí. Perfeito, vai. Eu vou esconder a câmera aqui também, Zé. Você faz tudo? Mas você caiu. E aí? Vamos. Vamos. E aí? Você já chamou ele ou não chamou? Vamos almoçar. Vamos almoçar? Almoçar. É, vamos almoçar com a gente. Onde? Ah, aqui perto, no restaurante. É, vem. Vamos. Entra aí, entra aí. Abre o porta-malas para eles colocarem as bolsas no porta-malas. Entra aí, Alice. Tá bom. Dá aqui a sua mochila da costa. Dá o skate, dá o skate aí, dá o skate. Joga lá atrás, joga lá atrás. Dá as mochilas também. Tá. Gostou da mochila? Ah, tá legal. Presente dela para você. Põe tudo lá no porta-malas, essas coisas, Alice. Tá bom. Skate, as mochilas, melhor. Escura aqui. Aqui o celular. Pode jogar aí, ó. Pode jogar, joga aí. E aí, bora, gente? Vamos. É, então a gente pensou ir almoçar naquele restaurante que tem ali na frente. Ali na frente. Tem um restaurante ali, não tem? Eu vi um ali na estrada. Onde? Ali perto da escola. Ali perto da entrada. Ah, tem ali. Eu pensei ir para lá. O que você acha? Ah, pode ser. Vocês que sabem. Eles vão pagar mesmo? Você está com dinheiro aí para você pagar o seu? Eu não. Vocês estão chamando. Quem chamar tem que pagar. Ué? Não, é. Tudo bem. Eu pago. Eu acho que você paga. Eu já estou chegando. Tudo certo? Eu já estamos chegando. Aqui? Achei, eu sabia! Achei! Eu sabia, mano! O que é isso? Eu sabia! Lucas! Olha o que aconteceu! Eu sabia! O que é que? O que que tem aqui? O que? Eu sabia, mano! Cadê? Não! Aqui, deixa eu achar! Calma, dá pro Luiz! O que que é isso? Pega o seu skate! Pega o seu skate! Pega o seu skate! Deixa eu achar! Não tem nada aí pra você ver! Aí, olha! Tá aqui, mano! Primeiro passo é fazer a Alice achar que soldou bem! Aqui, tem mais um aqui! Aqui, ó! Meta, apagar o canal da Ikele e Alice e acabar com o Luiz! Se aliar ao Menino do Beco se aliar ao Menino do Beco para não ter que pagar o dinheiro do bug! Fazer a Alice achar que só que eu sou do bem para pegar mais confiança e depois acabar com o canal dela e de todos! Lucas e Bruno! Menino do Beco disse que tem que fazer isso até dia 15 do 6! Pega o seu skate e vambora! Vambora! Não dá nem carro! Vai, dá o skate logo nesse menino, mano! Abre lá, Lucas! Já entra no carro já vocês dois! Vai, Alice, Lucas! Vai, vai embora! Vai embora, vai! Mano, eu não tô acreditando nisso, velho! Não tô acreditando, velho! Eu falei pra vocês? Eu convenci que era verdade, mano! Eu não acredito, velho! Tava tudo ali, mano! Eu vou pegar esse moleque, cara! Obrigada, Luiz! Eu vou pegar ele! Obrigado, Luiz! Valeu, mano! Sério, velho! Se não foi você que... Esse moleque aí não te dá pra ir, mano! Não confiar, velho! Esse moleque, ele é meio doidinho! Tem hora que ele... Fica legal, mano! Eu fiz tanta coisa pro ele, mano! Falaram lá na escola e achei que era mentira, mas... Foi verdade! Ai, fazer o que, mano? Enfim, rapaziada! Vamos almoçar pelo menos nós? Vocês? Vocês estão com fome? Sim! Vamos almoçar a gente, pelo menos, e é isso, rapaziada! Olha o que a gente arrumou pra cabeça! Mas... É isso! Comenta aí embaixo o que vocês acham que a gente deve fazer, porque a gente tá meio perdido! Agora a gente vai ter que fazer, sei lá, com um esquentista! Agora nunca mais vai falar com ele! Tem que dar uma mão na cabeça! Não, mano! A gente nunca mais vai falar com ele, velho! Depois disso, mano! Depois disso, mano! Ia apagar o canal das meninas, mano! Tchau! 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 Tchau!